O Anão Cris Não vai ter ninguém a ti Viste no pé da séria Se quiser não ter ninguém Já vou em ninguém Já flen här inte te Men um pecado Fins nu e vermel Frick de r сум O te oante Música Fim de rúgare 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 Eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que começar a ir embora E não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Aqui tem muitas minhas Muitas minhas dicas Fátiga e rica E não som o dia viver kvar Quando eu ficava grumma Então eu ficaria de fria Oh Fintura é a grunt, vem 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 É a luta, está a noite E não é o dia Fintura é a bruta, vem 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 Eu aclaro muito tempo, eu vou começar a minha volta O anoche, eu não perdi ninguém Eu não perdi ninguém, eu não perdi ninguém O ano que eu perdi, eu perdi a minha vida Eu perdi a minha vida, eu perdi, eu perdi, eu perdi Eu perdi, 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 eu perdi Oh, Teu! T-ou, T-ou, T-ou!